Zico 10 no ar para mais um clássico! O Mauro Galvão conosco. Obrigado, Mauro, pela sua presença. É um prazer estar aqui com você. Um dos maiores zagueiros da história, não só do Brasil, mas de todo o futebol. Opa, obrigado, pô. Cruzou, pra trás, entrou o Galvão de bicicleta, jogou aí! Não era fisicamente o mais privilegiado. Um cara que... é um cara tranquilo, fora de campo. Falou bem, fora de campo. Agora, em campo, não tinha essa, não. Subia em todas, ganhava no desarme e também dava umas broncas de vez em quando, né? Que a gente vai ver aqui, né? Fica desesperado, Mauro Galvão. E vamos voltar para o Caldeirão Vascaíno, São Januário, 1998. Tudo é do tempo aqui, você se inscreve, dá o like. Galera, Vascaíno, dá uma moral também, aciona o sino aí no canal Zico 10. A campanha do Vaz, foi uma campanha difícil, né? Já na primeira fase, Grêmio, que era um time muito forte, que havia sido campeão da Libertadores nos mesmos anos 90. Nós jogamos contra todos os campeões, né? Jogamos contra o Cruzeiro, jogamos contra o River. Todos tinham sido campeões da Libertadores. Então havia essa pressão, então havia essa motivação e você, como capitão, puxava isso do grupo, né? Com certeza. Eu acho que quando você tem um objetivo, ele, seu objetivo, não pode nunca ser deixado de lado, né? Você não pode fazer com que você tenha uma campanha tão boa como nós tivemos. E jogar fora, né? E de repente você bobeia na final. Ó, importante falar, quantos anos você estava nessa decisão, Mauro? 36. 36 anos e jogou em altíssimo nível até quantos anos? Até 40. 40 para 41. Brincadeira, hein? Aí foi um perigoso. Ele estava impedido. Você reparou que ele estava impedido no lance? É, porque ele entrou um pouco antes da... É, é um jogador muito perigoso esse. Porque quando ele vai ali, eu paro. Porque ele tinha esse jogador lá na frente que se mexia muito. Aí é o gol do Donizete. Olha o Donizete arriscau, bateu de longe. O golaço do Pantera e do Vasco! Nós perdemos Edmundo e Evair. Portanto, amplamente favoráveis ao Vasco. Lindo lançamento de Edmundo para Evair. Ele é perigoso, perna esquerda, bateu! Que era tido como melhor ataque do Brasil. Era um ataque que ele tinha ganho brasileiro no Palmeiras. Vieram para o Vasco ganhar também no Vasco. Ficou aquela preocupação. Mas tanto o Donizete como o Luizão, eles foram muito bem. Eles foram decisivos. Você vê jogadores de altíssimo nível, né? A gente comentava fora do ar também, que jogou no Vasco nessa ocasião. Guilherme, Viola, depois veio o Romário. Então o Vasco teve uma série de atacantes. Você tinha ali o Mauricinho no banco também. E o Sorato também no banco. Era um momento muito bom do clube. Então todo mundo queria vir para o Vasco. Impressionante. E esse aí também é um destaque também. O Wagner, que jogava de lateral direita com a camisa 10. É, ele é um meia na verdade, né? Sempre foi meia. Mas, segundo volante. Mas no Vasco, existia sempre essa carência na lateral direita. Ninguém conseguia se firmar naquela posição. E ele acabou ganhando a preferência. Olha, esse jogador é senso. Muito perigoso. Ele de novo. É o que estava impedido na outra jogada, né? Muito rápido. Se movimentava muito. O Criñones também jogava no Barcelona. Que tinha jogado no Vasco. É, ele foi zagueiro do Vasco. É, folclórico. Na campanha do bicampeonato do Vasco. Isso. 89. É, 89. Não, um bom jogador. Já tinha uma certa idade também. Então, jogador experiente. Olha o Antônio Lopes gritando. Sempre, sempre. E a Guda, né? A gente tem dente. Como é que era para ser o capitão para lidar? Vocês brincavam com ele? Eu menos, né? Eu fui o capitão. Mas o que o pessoal falou? Podia brincar. Não, era muito engraçado. Tem uma foto de Mundo assim com a cabeça dele. Essa foto é muito boa. Cabeção. Isso aí era mais para as horas de contração, né? A risenha. Aí a galera deitava, né? Mas realmente. A jogada, às vezes, estava do lado, do lado esquerdo. E ele chamava o Maricai. Eu falei, Maricai não tem nada a ver com o negócio. Fui lá do outro lado. Fui lá do outro lado. Agora, falando em lateral, olha aí. Que isso. Olha o drible do Felipe, olha. Olha a categoria dele, olha lá. Nossa, passou notado. Eu dava risada, às vezes. Eu dava a bola para o Felipe e ficava olhando. O cara vinha e dava o bote. Ele tirava a bola. Aí eu vou tirar uma dúvida. Você que pegou a geração dos anos 70, pegou a geração dos anos 80, pegou a geração dos anos 90. Talvez as melhores na história do Brasil. 2000 também. E 2000 também. O Felipe, não pode me chamar de ser isso. Se botasse ele na década de 70, ele ia jogar do mesmo jeito. Se botasse ele para... Mole, não é que é década. Olha o gol. Jogada de quem? Mauro Galvão fez a fita. Lindo o lanche. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Essa jogada foi um rebote do escanteio. A gente fez uma jogada muito parecida como se faz no basquete. O Luizão de pivô, eu fiz a volta, eu fiz o giro, aí voltei, ele ajeitou, eu cortei, se eu bato, o cara vinha chegando, eu dei o corte no zagueiro e não tinha muito espaço. Eu tive que sair um pouco rápido, eu atirei dele e dei de biquinho. E ele rápido também. Sem gol de atacante, só atacante faz gol. Ele dentro da área. É uma brincadeira. Tem, porque se é outro, demora, espera, arruma o cabelo, aí ele não vai fazer o gol. E ele não. Só um toque já sabe onde está o... Olha lá. Noção de área. Um toque e acabou. Você vê que no primeiro gol tem a participação também da parte defensiva. O lançamento do Luizinho, o zagueiro da mole, a bala só para o Donizete. E nesse, você passou. Você vê como é que o Vasco tinha... Não, era um time que já tinha uma... assim, um entrosamento, né? O pessoal se conhecia muito bem. É que eu podia chegar aqui e falar que os laterais são muito fortes, é o grande trunfo. É. Aí eu podia chegar aqui e falar que a zaga é muito forte, é o grande trunfo. Porque você, com o Odivan, fez uma zaga excepcional. O Odivan foi da seleção brasileira, inclusive. Precisa falar também que nós treinávamos muito. Com seu apoio. É. Nós treinávamos muito a marcar o adversário no campo dele, entendeu? Então a gente fazia muito isso. E em São Januário, era o tempo todo. Nós não voltávamos. Até sair o gol, a gente ficava pressionando. Aí quando saiu o gol, a gente dava uma acalmada e voltava um pouco. Mas... tática, né? É. Enquanto era possível, aí já tinha subido. Mas você viu o Caldeirão. Eu já ia guardar o segundo. É, verdade. O Caldeirão, a torcida completamente enlouquecida. Tinha foguetório na época. Aí não estava... Olha a fumaça. Olha só. Vou jogar. Ele... Tinha gente na Marquise, em cima da... Caraca. É. Nem pode, eu acho que isso... É, não. E na época, a gente positivamente na Marquise, né? Sim, é. Não gente desesperada no momento de... Eu não posso deixar passar um meme desse também. Que é perigoso. É perigoso. Galera, pelo bem e pelo mal, não vá para a Marquise. Não vai fazer isso, não. Aproveitando um momento de alta audiência, sem trocadilho, para o nosso Assim Saúde. Olá, galera do canal Zico 10. Se liga nessa dica aí. O Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem dois planos de saúde. O Assim Saúde e o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar. 2-1-0-2-5-5-5-5. O Vasco seguiu, fez o segundo e seguiu pressionando. A mentalidade de vocês para esse jogo era abrir a maior margem possível, né? Não, eu acho que o importante era ganhar o jogo, né? Ah, é? Nós tínhamos que ganhar o jogo, né? É... Ninguém pensava em fazer um resultado muito elástico, porque não tem como, né? É uma final de... É muito difícil você conseguir fazer um placar muito elástico. O importante era fazer um bom placar. É, nós fizemos 2-0, eu acho que é um placar, talvez o ideal para uma disputa. Por quê? Porque 2-0 não é muito, mas também não é pouco. Ou seja, você não relaxa com o 2-0. Se você faz 4-0, 3-0, você já fica um pouquinho, opa, peraí, o jogo foi fácil, né? Então, quando nós fizemos 2-0 nesse jogo, eu não falei nada, claro, para ninguém, mas eu sabia, tinha muita confiança de que o título é praticamente nosso. o Falcão, hein? É. Falcão, baita meia, né? Baita revolta. É, e é legal da sua carreira, Mauro, que você teve destaque como um prodígio, com 18 anos já titular do Inter, já jogando, campeão brasileiro, e depois como um cara mais diferente. Mais antigo, mais experiência. Gostou, não ia falar velho, pelo amor de Deus, né? Despeito da nossa história. É, e que não é fácil, né? Você sabe que... Tenta... Que isso, que cacetado, eu não me lembrava do seu jogador. Pedrinho, né? Pedrinho, tinha cacetado, né? Esquerda ele pegava bem. Olha o Nasa. É falta, né, porra? O Nasa foi pego um pouco para Cristo na época, né? Não, mas não nesse jogo. Não nesse jogo. Fez o trabalho dele muito bem, né? A função dele era ali no pizarro, né? Ele era, na verdade, um terceiro zagueiro, né? Porque ele jogava numa função de marcar o atacante mais perigoso. O cara que não ficava na área, era ele que pegava. E aí dava a liberdade para o Felipe jogar, entendeu? E o Vasco segue pressionando, né? Uma bola. Olha só. Ih! Bonizete, que fase, Bonizete, tá impressionante, cara. Ele ia fazer, ia fazer o terceiro gol, né? É. Mas a gente já viu duas oportunidades do Vasco aí. Boas, né? Essa é claríssima. A outra, o Pereirinho arrumou e a bola bateu na trave. Então vale como uma grande oportunidade também. É, muito rápido. Se o goleiro não sai, era caixa. Não, errar é sudo, né? Não desistir de nenhuma jogada. Olha o Lisão, ele que estava aqui. É, vai dar aquela reclamada de atacante também, né? Não tinha qual. Eu já tinha decidido fazer aquilo, né? Difícil mudar. É. Ó, mais uma. Que dupla, hein? Deu mal. Nossa. É, você viu já, nós tínhamos já três chances de gol e já estava 2 a 0 o jogo, né? Exatamente. Olha a velocidade do do Lisete. E o Lisão estava fino na época também, né? Estava. Olha bem. Uma das melhores fases do Lisão foi essa aí. Com certeza. E do Lisete também, né? Sim, com certeza. Dupla se completava. Olha, tá falando do Asensio. É. Esse aí mesmo. Olha, ele aí. Boa, Germano! Caralho, hein? Não, o jogo final, ele teve mais trabalho ainda, né? Teve. Asensio bateu pro gol! Germano faz a defesa. Mais uma chance. Outra oportunidade. Luizão, né, de novo? É. Luizão e do Lisete, eles já criaram quatro chances, né, claras de gol. É, o atacante quando chega com o Victor ali de frente pra tocar a bola é difícil, né? É, não, é difícil. Não, mas eu acho que... O ofício dele é... O importante é a gente ver que o time tá ganhando e continua atacando. O tempo inteiro, não para. Vai lá, vai o Juninho. Não se encolheu. Essa é uma jogada forte também que o nosso time tinha. Bola parada. A bola direta, né, com o Juninho, Ramon e Pedrinho batendo direto ou então o cruzamento pra desviar, né? Que era os... 40% dos gols que a gente fazia eram de bola parada. É muita qualidade. Fica ruim pro marcador, né? Porque não pode parar o jogo na falta. Nossa... Só dá baixo. Impressionante. E contra-ataque, né? Pelo que eu vi agora. Você tá puxado de contra-ataque. Aí o Ramon já entrou em campo já. É. No lugar do Pedrinho. Valberto também entrou nesse jogo. É. E fechou. O Vasco saiu com 2x0 de São Januário. Todo mundo feliz, mas focado pro segundo jogo. E por lá, lá no... em Guayaquil. Guayaquil. O Vasco conseguiu mais dois gols de novo com o Luizão e o Donizete. Mas venceu por 2x1 dessa vez. Os goleadores. E conseguiu o título da Libertadores da América. Foi maravilhosa. O esforço que a gente fez hoje pra conseguir alcançar esse título. Mesmo nós jogando por um resultado de empate, nós conseguimos ainda a vitória. É o momento de glória maior do time do Vasco. Maior glória em 100 anos de história. antes de acabar, temos aqui um bônus, um track extra. Vou acionar a sua memória. Aqui o Dom Schellick, né? O que foi? Me pareceu você com o Filipe. Ali que acontece. Não, eu lembro assim, vagamente da jogada que nós fomos um pouco assim, displicente. Filipe vai na marcação, ele toca na frente pra De Ávila, vai querendo se assanhar no jogo do time do Barcelona. Mauro Galvão, olha a bronca. Eu não sei se era pro Filipe, houve uma jogada ali que não ficou bem desenhada, então deu contra-ataque e aí a bola acabou indo pra fora. Foi escanteio. Mas são situações que você tem que dar uma sacudida, entendeu? Pra saber que se a gente der mole, os caras vão fazer o gol. Esse é o auge da sua carreira, tecnicamente falando. É difícil, né, falar. É difícil falar? Não é? Tenho certeza que não é. Olha essa jogada, vai passar de novo. Na zaga, isso me lembrou o Leandro. Vem Leandro no lance. Brincadeiro, Leandro. Abusou do direito de saber o que fazer com a bola. Você ia falar se era o auge ou não da sua carreira? Talvez por estar vivendo um momento também de tranquilidade, experiência, com mais idade, você consegue aproveitar melhor tudo que está acontecendo. Pede pra galera, por favor, se inscrever aqui no canal do Zico, a galera vascaína, fazer a convocação que você é Vascão que eu sei. Fala aí, galera vascaína. Vamos se inscrever no canal do Zico para acompanhar todas essas reportagens. Tá bom? Grande abraço. O que que viu? O olho dele brilhou quando me viu a camisa do Vasco. Olha, eu sou flamengo ainda, isso é profissional. Valeu, Zico.